Vamos lá galera, estamos aqui, o jogo acabou de atualizar e tem muitas novidades massa, incluindo aí uma possível collab com Dragon Ball Z, tá? Já tá chegando agora no canal, se inscreva, se você já é daqui, mano, dá o like pra fortalecer esse vídeo do update E se você for comprar aí, seja collab de Dragon Ball ou qualquer outro item na loja, não esqueça de usar a tag SHOCK para apoiar nosso trabalho Vamos lá, vamos falar sobre Dragon Ball Z, tá? Está rolando um rumor aí, né, de uma possível collab porque entrou um item no criativo que dá estamina, tá? Que é um item que tem o logo, né, da corporação Cápsula, que na verdade não é exatamente, a gente não tem uma confirmação de que é aquele logo, mas ele é idêntico, velho E mano, eu tô muito feliz porque eu amo Dragon Ball, velho, e eu sempre quis que rolasse essa collab Tá, deixa eu matar esse cara aqui, que eu já vou te falar da arma nova, hein, que é a SMG de carga Já vou encontrar ela, olha, acabei de encontrar Nossa, velho, que forte Vem Holy, holy, what the... Mano, já testamos a SMG de carga, tá? A de combate foi pro cofre, então essa foi a mudança que a gente teve com relação às armas E temos mais novidades, tá? Esse lugar novo aqui no mapa, altares embaralhados, que também foi dominado pela árvore, né? Ali a arvozinha foi pra lenharia Aí depois ela foi pra esse lugar E agora pra altares Que mais? Que mais? Que nós temos esse update, tá? Ah, ali tem que ir pra... Tem que ir nesse lugar novo aqui, eu acho, pra pegar o Indiana Jones Isso, eu não tô enganado, velho Posso tá enganado, posso tá falando bobeira, tá? E olha ali a outra novidade, ó Fortátil, mano Um item que, cara Vai muito bem com esse modo Sem build, tá? Ele está nas partidas Não competitivas, né? Então não está Na arena Mas eu já tinha cantado a bola desse item aqui, ó Muito tempo atrás, hein, mano Se você já acompanha o canal, você tá ligado Que assim, eu já falei que, mano, pô Quando entrou o modo zero build, eu falei, cara, como os caras não botaram Fortátil, esse item é a cara do modo zero build e tal, tal, tal Pô, tá bufado aqui, hein Ah, onde eles aparecem, acho que aparecem esses baús Porque na primeira partida que eu joguei, que eu morri Eles estavam mais ali no centro Bom, você viu aí já o logo, né? Da possível collab com o Dragon Ball Da corporação Cápsula Ah, uma outra info, tá? Muita gente vai falar Ah, choque, isso não é suficiente Pra mim não tá tão parecida Moleque, no dia 18 de agosto Vai lançar um filme do Dragon Ball Que é o Dragon Ball Super Hero Então, provavelmente, tem a ver com isso, tá ligado? Então, seria uma collab já pra mês que vem Mano, louca essa... Essa... Louca, hein Louca demais, velho Olha o Fortátil aí Eu não usei o Fortátil ali, né? Na outra cidade, eu sou burro Então, resumão geral Collab com o Dragon Ball Doze de carga foi pro cofre Aliás, doze de carga entrou no jogo E a doze de combate foi pro cofre Fortátil apareceu em partidas não competitivas Vai ter o filme do Dragon Ball no dia 18 de agosto Dragon Ball The Super Hero Então, muito provavelmente, a collab de Dragon Ball Será já pro mês que vem Temos aí o lugar novo, né? Aqui, ó De altares embaralhados E a questão de você desbloquear o Indiana Jones Tá bom, o alcance é péssimo Um counteral, o Fortátil Counterado Me deixa a sua opinião aqui nos comentários Por favor, faz essa Se aquele logo é da Corporação Cápsula Ou não, na sua opinião Com um de HP Gilózinho Mano, o cara tá ali embaixo Lucas Aranzetti Mano, ó o que eu vou fazer aqui, ó Se liga, se liga Ei, o cara tá me curando O cara tá me curando, meu parceiro 41 na cabeçote Minha kill Ah, tá Achei que eu ia perder a kill, velho Vou ficar brabo Mano, nós ainda temos um Fortátil, velho Eu achei mesmo que esse cara ainda tava aí Não vai Ah, não vai Mano, eu tô reinando aqui, pai Toma Que isso Mano, eu tô You're dead, bro Ah, ha, ha Oh yes Lido como manual, né, mano O cara tirou aqui Eu já tava aqui nele, ó Cravado Só esperando, né, mano Ah, foi muito óbvio, velho Eu já sabia que ele tinha sniper E que ele podia a qualquer momento Quebrar a parede do meu Fortátil E aí ele ainda quebrou errado Depois ficou recarregando a minha cara, pô Aí não dá, né, meu parceiro? Então é isso, moleque Comenta aí o que você achou Da possível collab com Dragon Ball, tá? Se você acha que aquele logo é realmente o da Corporação Cápsula ou não Comenta também o que você achou aí da nova, né, submetralhadora de carga Eu gostei bastante Acho que eu gosto mais dela do que da de combate Que a Kika bate e bate E é nóis, mano Dê o likezão bolado aí Se inscreve no canal Tag Choque Valeu o apoio de vocês Vocês são demais Estamos em live hoje Em twitch.tv Barra Charchoque às 14 horas Valeu, abraço E tchau